Que está a pena definitiva em 23 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão? A leitura da sentença aplicada ao ex-coronel Correia Lima foi anunciada pela juíza Maria do Perpétuo Socorro, Evanir Vasconcelos, que após ouvir defesa e acusação em um júri que durou cerca de 9 horas, decidiu acrescentar uma nova pena ao acusado. Com base nas acusações apresentadas, a justiça determinou 23 anos e 7 meses de reclusão para o ex-coronel José Viriato Correia Lima. A defesa questiona a decisão. A defesa acredita piamente na inocência do coronel. Por acreditar na inocência, recorrerá em dois pontos. O primeiro ponto é que a decisão dos jurados foi o contrário à prova dos autos. Não há nada, há meros indícios, apenas não há prova nenhuma que autoriza a condenação. Então esse primeiro ponto será abordado no recurso de apelação. E o segundo ponto é a dosimetria da pena. Não se pode de forma nenhuma, como foi lido, o coronel não tem nenhum antecedente criminal antes desse fato, não poderia ter uma pena tão alta. O Ministério Público defendeu o pensamento de que se Correia Lima fosse absorvido do caso Safanelli, a sociedade viveria um retrocesso. Satisfeito com o resultado, o promotor João Molato disse que foram apresentadas provas suficientes para a condenação. Coube aí a juíza presidente fixar a pena que ao ver aqui do Ministério Público foi bem dosada, esses 23 anos e 7 meses que ele foi condenado, está aí dentro da previsão legal. O processo tinha existido uma farta prova documental que todos apontavam em relação ao acusado. Esse artifício que ele utilizou aí para procrastinar esse processo aí, por mais de quase 24 anos, não foi acolhido aqui pelo Conselho de Sentença, muito pelo contrário, entendeu que essas provas eram cabais, tanto é que acataram na integralidade a acusação ofertada aqui pelo Ministério Público. Durante seu depoimento, Correia Lima chegou a afirmar que ele e sua família sofrem perseguição política do secretário de segurança do Piauí, Robster Rios. Já depois da divulgação de sua sentença, o depoimento do ex-coronel mudou. As acusações é inverídica. Eu, quando aconteceu isso, eu não conheci Safanelli, porque na época eu estava fazendo CAO em Recife. Então, como eu poderia conhecer Safanelli se eu estava fazendo CAO em Recife? O senhor reafirma, então, essa pressão exercida pelo secretário Robert Rios sobre a sua família? Não, eu não acho que ele está com pressão sobre a minha família, não. Eu acho que ele está fazendo um grande trabalho junto à Secretaria de Segurança. Foi decidido também pelo júri a autuação em flagrante de uma das testemunhas que ficou detido durante o julgamento. O policial Francisco das Chagas Araújo foi acusado de falso testemunho. É o trabalho...